Nesta sexta-feira, o deputado Márcio Camargo, em companhia do prefeito de Cotia, Rogério Franco, assinou o convênio de recursos para o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento para a cidade de Cotia, no valor de R$ 3 milhões, destinado à readequação e duplicação da estrada de Calcaia. O projeto intermediado pelo deputado junto ao governo do Estado prevê a modernização, recapeamento da via, ampliação da iluminação pública, além de passagens para pedestres e ponto de ônibus. Serão 9,8 quilômetros de melhorias, sendo 27% pertencentes à Vargem Grande Paulista. Bom, eu só quero agradecer muito por comentar meus colegas vereadores, o Carlão, o Rogério Franco, esse grande prefeitão e o maior orgulho de trabalhar ao lado do governador Geraldo Alckmin, esse governador trabalhador, que em São Paulo está em pé graças a esse homem aqui e o Brasil sabe que precisa do senhor. Então eu quero agradecer muito, governador, mais uma vez por ajudar a nossa querida cidade de Cotia, em especial a estrada de Calcaia, lá o vereador São Sinti, que está aí também muito contente, que é lá de Calcaia, mas todos os demais também. Então eu só quero agradecer, obrigado mesmo. Para Cotia, a revitalização da estrada também é uma prioridade. Abraçar toda a população do nosso município de Cotia, o prefeito Rogério, o Carlão, o deputado Márcio Camargo, a Câmara de Vereadores e a nossa população. Quando a gente dá as mãos, trabalha junto, quem ganha é o povo. É a boa parceria. 3 milhões de investimentos do governo do estado e uma obra de mais de 23 milhões que nós vamos fazer para levar desenvolvimento, gerar renda, emprego e desenvolvimento para a nossa população. E os moradores de Calcaia do Alto já podem comemorar.